A gente gosta, hein Aline? Música da melhor qualidade, Somora Brasil, sensacional, promove shows gratuitos no Sesc Comércio em Aracaju. A Aline Aragão é fãzona, eu sou completamente alucinado, viciado, dependente, louco por música, não vivo um segundo sem música. Querida Aline Aragão, Sonora Brasil no ar, hein menina? Sonora Brasil no ar e aqui em Aracaju, viu? Durante três dias o público vai poder conferir de perto esse projeto que roda aí todo o país. A gente está recebendo grupos de outros estados que fazem parte aí desse projeto. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com a Caroline Guimarães, ela que é assessora de programas sociais do Sesc. Primeiro para a gente explicar o que é o Sonora Brasil. Desde 98, é isso que esse programa existe, levando cultura, música regional, que vai passeando aí por todos os cantos desse país. Bom dia, Carol. Bom dia. Então, o projeto Sonora Brasil do Sesc, ele é um projeto, como você disse, ele nasceu em 98, ele já está na 26ª edição e ele circula o Brasil inteiro. E o objetivo dele é justamente isso, é valorizar a música regional. Então, a gente traz a oportunidade para as pessoas conhecerem a música de todas as regiões do nosso país, das cinco regiões. E eu costumo pensar que ele é um guardião da cultura, do patrimônio cultural do nosso país, já que ele traz todas essas músicas regionais de todas as regiões. O projeto, ele é bianual. A gente está aqui com 24, 25, né? 2024, 2025. Infelizmente, nesta edição, a gente não tem representantes aqui de Sergipe. O Nordeste, a região Nordeste, está sendo representada pelos estados de Pernambuco e Alagoas. Mas aí a gente vai poder conhecer também a cultura, né? Desses outros estados, dessas outras regiões, porque não só a gente vai estar recebendo aqui gente que vem do Mato Grosso, gente que vem de Minas Gerais, é isso mesmo? Isso, isso. Nós vamos estar recebendo nessa edição de 24 aqui a região Norte e Nordeste, né? Aqui em Sergipe. Nós vamos estar recebendo grupos de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará. Então, são representantes das cinco regiões que vão estar aqui circulando, né? Norte e Nordeste. E aí, no próximo ano, esses mesmos grupos, eles vão circular na região Sul e Sudeste. Então, é um projeto riquíssimo em cultura, em música, que vale a pena conferir e aproveitar, né? São músicas de qualidade e que traz a regionalidade de cada estado. Então, assim, é importante para a gente até conhecer, né? Com certeza, oportunidade. Depois tem essa troca, né? Os que estão aqui vão para outras regiões, os que estão lá no Sul, por exemplo, vêm para cá no próximo ano. Isso, aí no próximo ano tem essa troca, né? E esses artistas, eles são, os shows que eles trazem são, é inédito, né? Então, porque eles são estimulados, né? Para que eles produzam um show em parceria com aquela dupla que ele vai estar se apresentando. Então, as duplas são de acordo com o estado, né? Escolhido, no caso, hoje à noite, nós temos Pará e Santa Catarina. E aí, eles dois constroem esse show, né? Juntos, para que a gente possa assistir e aproveitar. Maravilha! Então, só para a gente entender, as apresentações acontecem aqui no Sesc do Centro. Vamos convidar o público, né? Todo mundo pode participar? Como é que funciona? Sim, todos estão convidados, todos podem participar. É um evento gratuito, de muita qualidade. Então, começa às 18h30, aqui na unidade comércio, que fica no centro da cidade, aqui na Avenida Otonia Eldória. E todos estão convidados. Então, quem gosta de música, quem quer conhecer música, quem é um aspirante à música, é uma oportunidade de conhecer e se encantar pelas belezas que existem no nosso país. A gente gosta de apelido. Então, quem está nos assistindo, a Rua Otonia Eldória, minha gente, é a Rua da Frente, a famosa Rua da Frente aqui em Aracaju, de frente para o Rio Sergipe. Então, vem para cá. A partir das seis da noite, é gratuita a entrada. Cada noite, são duas apresentações, é isso? Isso, cada noite tem duas apresentações e nós vamos ter também oficinas com esses grupos, até para eles conversarem, poder estar falando como foi essa construção coletiva com eles. Então, assim, é uma oportunidade única e muito importante para a gente valorizar a nossa cultura. Vamos valorizar. Muito obrigada, Caroline, pela participação e informações aqui ao vivo com a gente. Então, está dado o recado, está todo mundo convidado hoje à noite. Tem hoje, tem amanhã e tem na quarta-feira. Cada dia, duas novas apresentações para você conhecer um pouco da cultura de outra região, da cultura de outro estado, culturas riquíssimas aqui. E a entrada é gratuita, Sérgio. Olha que maravilha. Entrada gratuita aqui na unidade do Sesc Centro, na Rua da Frente. Então, coloca aí na sua programação e vem para cá. Vem aproveitar. Você falou bem, Aline, na Rua da Frente. A gente percebe aqui o grau de contentamento da Caroline falando com a gente. Quanto é importante, sonora Brasil, sonoridade, múltiplas possibilidades dessa música que eu considero, Aline e Carol, a mais rica música de todo o planeta, música popular brasileira. Valeu, queridas. Obrigado, Carol. Obrigado, Aline.